Seja bem-vindo à resolução da questão 129 da playlist Questões de Raciocínio Lógico da BankBad. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver. Questão 129 da BankBad, ela trabalha com o princípio da Casa dos Pombos. Em uma gaveta há várias meias coloridas, sendo 5 pretas, 7 vermelhas, 5 brancas, 4 marrons e 2 rosas. E tirando 5 dessas meias e sabendo-se que nenhuma delas era preta, nem rosa, nem vermelha, pode-se afirmar aqui. Então vamos lá, nós temos aqui uma gaveta, dentro dessa gaveta nós temos várias meias coloridas, sendo 5 pretas, 7 vermelhas, 5 brancas, 4 marrons e 2 rosas. Na hora que ele fez a retirada, qual foi a quantidade de meias retiradas? Foram 5. Então a gente já sabe que a gente vai tirar 5 meias, porém nenhuma delas era preta. Então vamos eliminar as pretas dessa contagem, nem rosa, nem vermelha. Então a gente vai eliminar aqui a rosa e vai eliminar também a vermelha. Beleza, eliminando essas ficaram apenas meias brancas e marrons. E aí nós vamos considerar duas hipóteses. Vão tirar 5 meias, a gente pode considerar que ele tirou todas as meias brancas, e aí eu só teria meias brancas porque eu tenho 5, ou eu vou ter uma hipótese onde eu vou tirar 4 meias marrons mais uma meia branca. Essa é uma outra hipótese também, considerando, ah, comecei a tirar as meias, tirei marrom, depois marrom, marrom e marrom. Eu não tinha tirado nenhuma branca, mas com certeza a quinta vai ter que ser branca, porque eu só tenho 4 marrons. Então é em cima dessas duas possibilidades que a gente vai procurar a nossa alternativa correta. 3 são marrons e 2 são brancas? Está errado, porque eu posso ter outra possibilidade. Eu posso ter todo mundo branco, eu posso ter 4 marrons e 1 branca, então eu não posso garantir isso aqui com 100% de segurança. 2 são brancas e 2 são marrons também está fora. 3 são brancas e 1 é marrom também vai estar fora. Pelo menos 2 são marrons, está fora, e aí a alternativa correta vai ser a letra E. Pelo menos 1 é branca. Independente da ordem que ele comece, se na pior das hipóteses ele tire todas as meias marrons, a última meia que ele vai tirar, a quinta meia dessas 5, ela vai ter que ser branca. Então a alternativa correta que vai dar 100% de certeza é a letra E.